Vamos para o quinto passo. Lavagem da chave extratora. Você vai descer os manípulos, as alavancas, puxa a trava de segurança, vai sair as alavancas e vai puxar os pistões. Vai lavar ele com detergente neutro e água corrente. É importante essa higienização dentro dos pistões aqui, pois acumula a gordura do sorvete e essa parte de trás aqui também. Lavando bem os canais, esses canais aqui. Tirando toda a gordura que fica do sorvete ou do açaí, o produto que você estiver usando. Lava bem ele em água corrente. Deu. Sua chave está higienizada. Próximo passo, lavar os pistões. Tudo com sabão neutro. Os pistões estão lavados, a chave está lavada. Agora vamos fazer